Ai gente, que vontade de não gravar vídeo hoje, ai tem dia que a gente acorda assim, um dia não tá muito bom né, ai dá uma preguiça, dá uma canseira, ai não tô afim de gravar vídeo hoje gente, não tô afim de fazer nada, fala a verdade, você já passou por isso, de acordar de manhã você fala, ai o dia tá chovendo, tá calor, tá frio, ai não quero sair da cama não gente, me deixa aqui por favor, Já passou por isso? Pois é, vem comigo que a gente precisa conversar um pouquinho ao analisar a letra dessa canção de Valesca Maísa chamada Dias de Guerra, sim, vamos analisar essa letra, antes de mais nada seja bem vindo ao canal Louvor Bíblico, eu me chamo Eric França e nesse canal a gente analisa a letra das canções gospel para saber se são ou não louvores bíblicos, É, e hoje nós vamos analisar essa letra um tanto quanto, bom, não vou falar não, eu quero que você tire suas conclusões, tá, vamos seguir, vamos lá, pra começar que essa letra nem é dela, tá, nessa cantora especial, ela é de composição de Jussé Aguiar, É um nome bem conhecida aí no meio gospel, tá, principalmente no meio mais pentecostal, é um pouquinho também, mas acho que é mais pentecostal, mas enfim, mas quem interpreta Dias de Guerra é Valesca Maísa, Ai, vamos lá, vamos entender o que que tá acontecendo nessa letra aqui, ó, já começa falando assim, olha, tem dias que o dia acorda estranho, Já na primeira frase a gente já meio que esbarra em algo que a gente pode considerar uma licença poética ali, né, tem dias que o dia acorda, bom, o dia, você sabe que o dia não dorme e tampouco acorda, né, tampouco estranho, O dia não acorda estranho, não acorda bonito, não vai dormir chateado, o dia não é uma pessoa, né, gente, é claro que aqui ela tá usando de uma figura ali, de linguagem, tá usando de uma licença poética e tá tudo certo, na música tem dessas coisas e tá tudo legal, tá, claro que o que ela quer dizer é que às vezes tem dia que a gente acorda e o dia não tá bem, né, na verdade não é nem que o dia não tá bem, não existe dia ruim, Já parou pra pensar nisso? Não existe dia ruim, o dia é sempre bom, porque se você acorda com vida e isso é ruim, melhor morrer, vai morrer então, né, não tem dia ruim, nós é que passamos por momentos de dificuldade e pra gente, aquele dia pode não ser um dia bom, mas o dia de uma maneira geral não é ruim, é o dia que Deus nos deu, então precisamos nos alegrar, não é isso que a Bíblia nos ensina? Mas enfim, e aí ela vem falando em angústia, bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar, né, então de cara eu já imagino aqui, ao olhar a letra de forma bem direta, fria, sem objetiva, eu olho pra essa letra e já imagino alguém comentando, porque olha só, já dando continuidade, ele falou, ó, calma, insista, se anima, são dias pra lutar, Então eu imagino duas pessoas ali, alguém de cama, alguém ali depressivo, triste, sem vontade de viver, e possivelmente um crente ali, ou alguém querendo animar, olha, não fica triste não, levanta dessa cama, o dia tá tão bonito lá fora, vamos guerrear, vamos pra luta, vamos trabalhar, vamos pra igreja, vamos fazer, né, eu imagino isso, Claro, eu tô compartilhando, de repente você enxerga de outra forma, tá tudo bem, mas eu ao olhar pra essa letra, como eu tô olhando aqui com você agora, me dá essa ideia, né, Alguém ali depressivo e outra pessoa tentando reanimar, né, isso é bem comum no dia de hoje. Infelizmente, né, o que tem de gente depressiva dentro da igreja não tá no mapa, mas vamos deixar isso pra outro momento. E ela continua, olha, em dias de guerra, aí, essa frase aqui, meus amigos, queria saber sua opinião, coloca nos comentários aí. Bom, em dias de guerra, não mostre ao inimigo a sua força, aliás, não mostre ao inimigo a sua fraqueza. Bom, precisamos observar isso com calma, preste atenção. Como se trata de uma canção gospel, né, de cunho religioso, não tá explícito na letra, mas a gente meio que subentende que essa guerra que ela tá se referindo não é uma guerra natural, uma guerra espiritual, a gente subentende isso. Obviamente, dessa maneira, olhando por esse reprisma, esse inimigo aqui na letra não se trata daquele seu vizinho fofoqueiro que fala mal de você, não. Não tá falando desse inimigo, tá falando de inimigo das nossas almas, né. Repita, não tá explícito na letra. É algo que, por se tratar de uma música gospel, a gente imagina que seja assim. Não tô dizendo que é, mas eu imagino que seja esse o teor da ideia aqui, da letra da comunicação. Se for assim, de fato, como a gente imagina que seja, temos um problema. Temos um problema. Em dias de guerra, o que a pessoa tá orientando? Olha, você tá triste, tá chateado, eu sei, eu entendo. Olha só, em dias de guerra, você não deve mostrar ao inimigo a sua fraqueza. Como se a pessoa tivesse escolha. Ou você acha que não? Ou você acha que é possível esconder as suas fraquezas do inimigo da sua alma? Você acha que é possível? Não é. O inimigo conhece todas as suas fraquezas. Que isso, Eric? Como assim? Mas o inimigo não lê a minha mente, não sabe o que eu penso. Sim, é verdade. Ele não sabe o que você pensa. Os seus pensamentos, a única pessoa que sabe é Deus. Acabou, ponto final. Mas o inimigo das nossas almas, o seu inimigo, ele tá ao redor te vigiando 24 horas por dia. Igual o Big Brother. Pior que o Big Brother. Sabia disso? Lembra da história de Jó? Quando Deus lá com seus anjos chega lá, o inimigo. Deus pergunta, olha, por onde você andas? Ele falou, olha, ao rodear e observar a terra. Ah, é, tá, observando a terra? Ah, então você não deve ter visto o Jó? Ah, claro que eu vi. Já tem visto isso? Tem. Oh, rapaz, eu conheço tudo. O inimigo tá te vigiando em cada milímetro. Ele observa, ele pode não ver os seus pensamentos. Nos seus olhares, ele olha pra onde você tá olhando. Ele vê o teu coração batendo mais forte diante de algum problema, uma situação. Ele vê as tuas pálpebras. Ele sabe das fraquezas. Ele sabe aquilo que você gosta e desagrada a Deus. Inclusive, ele sabe daquelas coisas que às vezes você faz que ninguém tá olhando. Você fala, ninguém sabe que existe esse negócio aqui. Ninguém sabe que eu peguei isso aqui escondido. Ninguém sabe que eu falei isso aqui. Ninguém sabe que eu vi isso aqui. Ah, ele tá vendo, meu filho. Se você pensou, beleza. Ele não tá vendo. Deus sabe. Mas o teu inimigo, ele sabe. Exatamente o que te derruba. E adivinha no que ele mais investe pra te derrubar? Ele não vai naquilo que você é forte. Ele vai justamente na ferida. Pra te destroçar. E aí, eu te pergunto. Diante de uma frase dela. É por si essa frase, é bíblica? Como é que eu vou chegar pra uma pessoa que tá ali deprimida e tal. Falar assim, olha meus amigos. Né, porque isso aqui, gente. Olha só. Isso aqui é uma frase de autoajuda. Vamos combinar? Vamos combinar. Imagina, você tá lá querendo levantar o camarada que tá ali na depressão. Ali tá depressivo. Você fala assim, pô, meu amigo. Não. Que isso? Levanta essa cara. Lava o rosto. Não deixa as pessoas verem que você tá triste. Né. E aí você tá todo arrebentado. Todo chateado. Passa alguém. E aí você tá. Tô bem. Tá tudo bem. Aí você vira. Isso é viver de aparência, meus amigos. Se isso não é viver de aparência, eu não sei o que é viver de aparência, mas não. Né. Não, não pode mostrar que o teu inimigo é a tua fraqueza. Que isso, gente. Como assim? Não precisa apresentar? Não precisa. Então, isso aqui é uma frase totalmente antibíblica. Totalmente. Tem nada a ver com bíblica. Isso aqui tem mais a ver com frasezinhas de livro de autoajuda. Do que bíblia. Mas vamos continuar. Mostre a ele quem está lutando essa peleja. E acalma. Insista. Se anima. Já te disse. São dias pra lutar. E aí olha só que interessante. Mostre a ele, no caso ao inimigo, quem está lutando essa peleja. E aí fica a pergunta no ar. Quem está lutando essa peleja? Ah, Eric. Pelo amor de Deus. Deixa você ser chato. Claro que é Deus. É. Isso é o que você acha. Porque não está nada dizendo aqui na letra. Aliás, não tem nem a palavra Deus em nenhum momento da letra. Engraçado, né? Mas tudo bem. Ah, não. Eric. Está implícito na letra ali. Está ali escondido. Oculto. Por que a gente deve ocultar o nome tão poderoso, santo de Deus, hein? Tudo bem. Ok. Vou considerar isso. Ele está lutando essa peleja. Ele quem? Deus. Mas quem disse? A gente. Porque a letra não está dizendo nada ali. Mas tudo bem. Vamos lá. Mostre a ele que a gente está lutando essa peleja. Insista e tal. E aí ele continua. Mas eu bem sei. A matéria-prima que eu te formei. E aí... Aí o negócio ficou esquisito. Porque, olha. Eu bem sei. A matéria-prima que eu te formei. Te pergunto eu. Quem é que te formou? Foi o pastor? Foi o teu líder de ministério? Quem é que te formou, meu filho? Bom, não sei você. Mas quem me formou foi Deus. Ah, Eric, não. Então, quem está narrando essa letra aqui é o próprio Deus. Eita. Piorou agora, hein, gente. Piorou o negócio. Então, espera aí. Então, a gente tem duas possibilidades. A primeira. Que a primeira estrofe foi escrita por alguém. Com frase de autoajuda ali. Ele pegou um livro de autoajuda lá do Paulo Coelho, da vida, sei lá de onde. Pegou. E leu ali, olha. Falou essas asneiras ali. E aí, na segunda parágrafo, Deus entra e começa a falar. Ou, num cenário que é pior do que esse, que Deus estaria falando e o sasneiro aqui. Que eu não acredito nisso em hipótese alguma. E ela continua. Já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia. Quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Ah, meu Deus do céu. Onde que na Bíblia que está escrita essa frase? A frase é famosa aí no meio cristão, né? Quanto maior a luta, maior a vitória. Onde que está na Bíblia isso? Fala, onde é que está esse versículo aí? Tu não vai achar. Não sei na sua. Na minha Bíblia não tem essa frase, não. Uma frase de tu popular. E olha só que interessante. Se Deus está narrando essa... Gente, não sei você, mas eu não consigo. Imaginar o Deus que eu sirvo. Poderoso. Tremendo. Sem criatividade para criar algo novo. E tendo que pegar frasezinhas aí da internet. Frasezinha de livro de autoajuda. Chavão de crente. Eu não consigo, gente. Imaginar o Deus que eu sirvo. Tipo assim, pô, eu estou sem criatividade para escrever. Deixa eu pegar uma frase aqui. Bom, opinião minha. Opinião minha. Mas, se você acha que o Deus que você serve. Ele vai escrever uma letra e vai pegar esse chavão aí qualquer. Tudo bem. Você que serve. Eu não consigo conceber isso. Tá? Mas, beleza. Vamos seguindo. E aí, vai terminando a letra. Fala, olha. Eu estou cuidando. Eu estou zelando. Deus, né? Estou segurando. Estou acalmando. Tudo no gerúndio, né? Coisa linda. Eu estou guiando. Eu estou moldando. E o resto é detalhe. Eu estou anotando, hein? Está aí. Tudo no gerúndio. Olha que coisa maravilhosa. Aos pouquinhos te aconselho a lutar. O que é um vencedor sem lutas para ganhar? Olha aí. Frasezinha de livro de autoajuda. Gente, presta atenção. Essa letra aqui, que a gente acabou de ler. Tem mais conteúdo de livro de autoajuda do que bíblia. Onde que tem bíblia nessa letra? Fala para mim. Onde que tem bíblia? Você fala assim, não. Isso aqui é do texto tal, do versículo tal. Isso aqui foi tirado. Aonde? Me explica aonde que eu não consigo enxergar. Tem mais trecho de frasezinha de placa de caminhão do que bíblia. Opinião minha. Só lembrando, tá? Isso aqui é uma análise. Eu estou analisando. Eu estou analisando. E aí, análise. Que negócio. Cada um tem um ponto de vista. Erick, eu enxergo diferente. Está tudo certo. Eu estou compartilhando o meu ponto de vista da letra. Não estou falando do compositor. Não estou falando do intérprete. Eu não quero saber de nada desse povo. Eu estou analisando a letra. Nua. Crua. Aqui para você. E dando a minha interpretação. Sem sombra de dúvida. Isso aqui não é um louvor. Até porque está na cara. Né? Aqui. Seria meio que Deus, né? Falando. Eu nem consigo imaginar Deus falando esse monte de coisa aí. Principalmente do início. Né? Aqui tudo bem. Estou cuidando. Estou zelando. Ok? Deus faz tudo isso. E aí ele termina usando uma frase de letreiro de caminhão. Né? De outdoor. De autoajuda. Deus, ele faz tudo isso aí. Eu estou cuidando e tal. Mas não. Não tem bíblia nesse negócio. Não dá. Não é louvor. Não tem ideia de louvar a Deus. E tampouco é bíblico, gente. Não tem bíblia nesse negócio. Desculpa. Não tem. Agora. Eu quero dar um recado. Para você. Preste bem atenção. Você que está dentro de um cenário parecido com o início dessa canção. Porque eu até encenei aqui. No iniciozinho, né? Você está aí. De repente você está triste. Porque, e sim, existem muitas pessoas deprimidas. Tanto fora, quanto dentro da igreja. O que é isso? Existem pessoas deprimidas na igreja? Lamento dizer. Mas tem muito. Se você está aqui me assistindo. Você está dentro desse quadro. Você não está com vontade de viver. Está meio desmotivado. Chateado. Você acorda de manhã. Você não vê brilho no solo. Você não deve... Sabe? Você está dentro desse contexto. Você até gosta dessa música. Talvez por causa disso. Porque meio que se identifica em algum certo ponto. Deixa eu falar uma coisa. E é interessante. E olha só. Essa canção. Ela te incentiva a lutar. Não é isso? Até porque é dia de guerra. Então ela fala. Olha. Você está aí. Caído. Chateado. Triste. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. E eu vou te falar exatamente o contrário. A minha recomendação para você. Se você está dentro desse cenário. Está deprimido. Está sem fé. Está sem força. Para viver. Para respirar. Está nesse quadro de depressão. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Não vá para a guerra. Não faça isso. Porque se você for para a guerra. No estado que você está. Você vai ser trucidado. Pelo inimigo das suas almas. Não há sombra de dúvidas. Lembra o que Paulo orientou. Lá na carta de Éfeso. Para Éfeso. Né? Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ele fala da couraça. Da justiça. Do capacete. Da espada. Como é que você vai para uma guerra. Sem o mínimo de preparação. Espiritualmente falando. Óbvio. Como é que você vai para a guerra assim? Não vai para a guerra. Isso aqui é uma heresia. Não vai para a guerra. Érico. O que eu faço então? Eu estou dentro desse cenário. Eu estou deprimido. Eu estou chateado. Estou sem fé. Estou sem força. O que eu faço então? Não vou para a guerra? Não. O que eu faço? Você que está nesse cenário. Você precisa de ajuda. Você precisa de acompanhamento. De acolhimento. De apacetamento. Você precisa de um pastor para cuidar de você. Você precisa de alguém para te aconselhar. Te orientar. Orar com você. Te preparar. A igreja na terra tem essa finalidade. Se você é crente. Procure o seu pastor. Procure o pastor. Eu quero conversar. Estou passando por isso. E com certeza ele vai te orientar. Vai orar por você. Vai te acompanhar. Se você não é cristão. Não tem uma igreja. Procure uma igreja. Mas não é qualquer igreja também não. Com cuidado. Tem uma igreja esquisita. Procure uma igreja séria. De respeito aí na sua cidade. Procure o pastor dessa igreja. O pastor eu estou com esse problema. Estou assim, assim, assim. Você pode me ajudar? Ele vai te orientar. Dependendo do grau de depressão que você esteja. Ele vai te orientar para um especialista. Para cuidar. De repente você precisa de um tratamento. Sim. Porque em muitos casos é uma doença. Precisa de um tratamento. Em outros casos talvez nem seja algo tão grave. Que o pastor com uma orientação. Ele vai orar. Vai te ajudar. Vai te apacentar. E você vai sair dessa. E aí sim ele vai te ensinar a se reinvestir da armadura de Deus. E aí sim. Você vai para a guerra. E Deus. Ele vai, como termina aqui a letra dessa canção. A sua retaguarda. Ali ele vai falando. Mas fique sabendo. E tal, tal, tal. Não vou nem tentar porque já deu. Mas só o final que é bíblico. Só o finalzinho ali. Vai para o campo de batalha. Eu estou na... Eu, no caso, seria Deus aqui. Com E minúsculo. Estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. E sim, Deus cuida. Ele vai a tua retaguarda. Lutar tuas guerras. Mas, se você for na condição que você está, fraco, sem fé, sem força, só é na cara, na coragem, porque um louco aí que pegou um livro lá do Paulo Coelho lá e já veio ali um brinde, um CDzinho que essa letra e cantou ali para você, não caia nessa não. Então, o inimigo não brinca de ser inimigo, enquanto muitos crentes brincam de ser crente. Não caia nessa. Se você está nessa situação, está fraco, sem fé, busque ajuda. Busque apoio de alguém, de uma referência, de alguém de fato, um homem ou uma mulher de Deus para te orientar, para te ajudar, estender a mão, te fortificar no Espírito Santo. E aí sim, você vai buscar a Deus, você vai buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te capacitar. E aí sim, você vai vestir a armadura de Deus e vai para a guerra. Mas você não vai lutar, porque quem vai na sua retaguarda é Deus. Tá bom, meu irmão? Toma cuidado com essas coisas que pregam por aí, nessas musiquinhas aí. Góspotá? Toma cuidado. Bom, espero que você tenha gostado dessa análise. Repito, isso aqui é uma análise minha, como eu enxergo. Você pode discordar, fica à vontade, não tem nenhum problema. Também vale resaltar, não estou aqui falando mal do cantor, do intérprete, do compositor, nada disso. Estou falando da letra. Da letra. Tá legal? Então se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. E se você canta na sua igreja, ministro de louvor na sua igreja, não deixe de conhecer o nosso e-book sobre ensaio produtivo. Tá legal? Apenas 10 reais, você ajuda o nosso canal e ajuda a sua equipe de louvor a ter produtividade no seu site. Se você está cansado e passa problema aí com o ensaio da nossa igreja, esse e-book vai te ajudar muito, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto